Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Caio e você está no canal, galera, Free2Play. Mais um vídeo aqui de Yu-Gi-Oh! Duel Links, cara. É... Ah, Caio, é um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, mas tá rodando aí na tela Master Duo. Sim, tá rodando na tela Master Duo, porque eu queria falar hoje de algumas hand traps aqui do Master Duo que poderiam ou não poderiam se encaixar no DL. Gostou do tema do vídeo? Gostou do assunto? Cara, já vai deixando o like aí, compartilha com os amigos, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeos e lives nossas aí, beleza, rapaziada? Então, bora pro vídeo aí, sem corte, sem edição, sem nada, pra gente poder abordar esse assunto aí. Eu quero muito ver o comentário de vocês, tá? A opinião de vocês é muito importante aqui pro canal, beleza? Pros vídeos, eu gosto muito de saber a opinião de vocês também, rapaziada. Então, vamos começar aqui, né? Pela... Por uma que não vai fazer tanta diferença, na minha opinião, vindo pro DL, né? Eu tava pensando, pô... É... Tava jogando a Titan, inclusive a gente tomou uma lavada na Titan hoje, Mas acontece, né? E a gente tava comentando lá, eu e o pessoal do clã, É... Sobre essa carta aqui, o Nibiru, né? Nibiru, o ser primitivo. Cara, ele basicamente, ó, durante a fase principal, É... Se seu oponente invocou 5 ou mais monstros por invocação normal especial, Né? Neste turno, efeito rápido, você pode oferecer como tributo Tanto os monstros com face pra cima no campo, quanto possível. E se isso acontecer, invoca este card por invocação especial da sua mão, E depois invoca por invocação especial uma ficha de ser primitivo, Rocha de Luz de nível 11, ataque e defesa indefinidos ali, No campo do seu oponente. Ataque e defesa dessa ficha se torna a som dos respectivos ataques E defesa original dos monstros oferecidos como tributo. Só pode usar o efeito de Nibiru, o ser primitivo uma vez por todas. Então basicamente, se o cara invocou, sei lá, fez... Vamos supor que o cara tá jogando ali de live do Win. Invocou ali a menina, trouxe a outra, fez o link, já é 3 invocações. Ativou, trouxe ali a outra link, já é a 4ª invocação. Comprou uma carta, fez ali mais uma link do... A link vermelha novamente, né? A rosa lá. Pra deixar pro turno do oponente, né? No caso, no seu turno. Aí ele já fez 5 invocações normais ou especiais, né? Só esse combinho aí da live do Win já faz 5 invocações no campo. Então você pode descer o Nibiru já inibindo ali o oponente de ter a interação das meninas ali no seu turno, né? O que é bem interessante, cara. É uma head trap bem legal. E eu acho que ela caberia no DL sim, viu? Eu acho que essa head trap aqui, ela vai dividir opiniões. Mas ela caberia, na minha opinião, no DL. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o Nibiru, cara. O Nibiru seria interessante de vir pro DL? Outra hand trap, barra trap, aqui, né? Ela é mais uma trap, né? Mas ela... Oi, gente, agora que eu vi... Perdão, agora que eu vi que a câmera tá em cima do texto da carta. Mas vocês sabem do que eu tô falando e eu li também o efeito lá do Nibiru, vocês entenderam, né? Isso aqui, por que que é trap, barra, hand trap? Porque, ó... Você pode escolher um monstro com face pra cima que seu oponente controla e negue seus efeitos. Ok. Até o final desse turno e depois, se este card estava baixado antes da ativação, estiver ainda no campo da resolução. Então, no caso, se ele estiver baixado, você ativar ele, né? E ele ainda permanecer no campo até resolver o seu efeito. Todos os outros efeitos de magia e armadilha nessa coluna são negados. Ponto. Vamos nessa primeira parte. A lei primeira. Se tiver baixado, você ativou pra negar o efeito de um monstro ali. A partir do momento que essa carta ficou no campo até ela resolver o efeito de negate dela, você nega todas as outras magias ou armadilhas que ativarem na mesma coluna que essa carta tiver. Então, o oponente ali vai ter dois slots pra poder ativar a carta de magia e armadilha ali. Se ele não ler direito a carta ou não conhecer e ativar, sei lá, um dark hole ou alguma coisa, vai ser negado, né? Mas é muito difícil o oponente não conhecer essa carta e também, pelo menos, não ler ela, né? Não saber o que ela faz. Ou por que que eu pus um ponto final aqui pra explicar primeiro o efeito da carta? Porque ela diz aqui também que se você não controlar nenhum card, você pode ativar essa carta da sua mão. Então, ela vira um Effect Valor. Eu acho que essa carta é tranquilo de ela estar no DL, cara. Porque ela vai virar um Effect Valor apenas, né? Se você não controlar nenhum monstro ali, às vezes você tá com ela na mão ali no turno. O oponente tá no turno 1, né? Você joga no turno 2. Se você tá com ela na mão ali no turno 1 do oponente, você consegue dar um negate ali. Igual o da Effect Valor e negar até o final do turno. E tudo mais, né? Esse segundo efeito dela aqui de você... Esse primeiro efeito, né? De você ativar ela e ela continuar no campo na resolução do efeito, de negar uma carta na coluna, também não vai ser tão forte justamente pelo oponente ficar ligado ali e não ativar nenhuma carta ali. A não ser que o cara tenha uma Trap setada ali, né? Uma Trap muito importante pra ele, setada ali naquela coluna. Se ela for ativada, ela vai ser negada, né? Então, querendo ou não, é um plus, né? Mas e você? Deixa aí nos comentários a sua opinião que eu quero saber. A trans... Não é trans. É impermanência infinita. Eu ia falar transmodificação de Taken. Ai meu Deus, Taken não sai da cabeça do jogador de DL, né mano? É complicado, é complicado. Mas deixa aí a opinião sua nos comentários e bora pra próxima Hand Trap. Rapaziada, a terceira e última Hand Trap aqui pra poder mostrar pra vocês é a famosa Ash, né cara? A querida Ash, velho. É, sei que muitos de vocês conhecem, outros não, né? Isso é normal. A Ash é uma Hand Trap muito poderosa, cara. Ela é muito poderosa. Ela realmente acho que seria a Hand Trap mais problemática que a gente teria no DL. Certamente seria. Porque o que ela faz, ó. Quando um card ou efeito for ativado que inclua qualquer um desses efeitos, efeito rápido, você pode descartar esse card e nega o efeito. Ponto. Se o oponente ativar um efeito de adicionar um card do deck à mão, você pode negar. É, invocar por invocação especial do deck. Você pode negar também. Ou enviar um card do deck para o cemitério, você também pode negar. Se for um desses três efeitos aqui, tá? Então, ele nega a escudeira do Shiranui, por exemplo, que ela invoca do deck. Só para dar exemplo, tá, gente? Só para ilustrar aqui. Ele nega o Gozuki, por exemplo, né? Que era usado muito tempo no Shiranui, muito tempo atrás. Que joga a carta para o cemitério, né? Ou a própria magia lá dos Teni, né? Você ativa quando tem o Link 1 lá na mesa, você jogar uma carta do cemitério e comprar um Teni para a mão. Então, ela nega aquela carta também. Lembrando, hein? Magia, armadilha, monstro, ela nega qualquer coisa. Exceed, Link, o que for, ela nega, tá? Se tiver enquadrado num desses três efeitos aqui, ela pode negar. Ou adicionar um card do deck para a mão. De repente, ela pode também negar um pote da ganância, né? No caso... Não, na verdade, pote da ganância, acho que não, né? Porque o pote da ganância, ele compra cartas no topo do deck. Para ilustrar melhor, ela pode negar... O que ela pode negar? Adicionar para a mão... Ah, é um efeito de adicionar para a mão. Me foge todos os efeitos aqui. Inclusive, é a carta de Teni que você tributa um Teni, né? A magia rápida lá, e compra um para a mão, por exemplo. Só para deixar bem ilustrado, né? Eu citei o pote da ganância aqui, mas... Não, não, não. Tá, esqueçam, esqueçam isso aí. Foi um equívoco. Mas por que que ela seria problemática, cara? Por quê? Ah, cara, ela vai negar um efeito, ok. Por que que ela seria problemática? Ela nega da mão, do campo, do cemitério, do banimento, de qualquer lugar, cara. Ela não nega igual a velha, só de face para cima no campo. Não, ela nega efeito de qualquer lugar. E nega magia, nega armadilha, nega monstro, como eu expliquei. Então, cara, é uma das hand traps mais fortes que a gente tem no DL, mano. Então, ela seria bem problemática hoje em dia no Duel Links. Poderia, de repente, ter ali uma, digamos assim, uma vinda da Ashe, limitada, por exemplo. Não sei. Mas seria problemática. Se fosse vir hoje em dia, teria que vir limitada. E eu acho que a Konami não vai fazer isso, tá? Eu acho que a Ashe vem quando, né, igual até o Gustavo estava comentando comigo, lá do nosso clã, a gente estava comentando. Que ele achava que a Ashe poderia vir, de repente, quando viesse a Barone de Fleur, né? De repente. Não sei. Vamos ver. Isso fica aí a critério da Konami, né? Eu quero saber a opinião de vocês sobre essas três hand traps que eu trouxe aqui hoje pra poder mostrar pra vocês. E se vocês gostarem, dá muito like no vídeo. Comenta que quer mais vídeos como esse aqui, né? De cartas aqui do MD que poderiam vir pro DL. Eu comecei aqui com as hand traps, mas tem alguns outros pontos pra gente poder explorar também, né? De repente, se vocês gostarem do vídeo, a gente pode começar a trazer uma série aqui sobre cartas que poderiam estar no DL. Então, eu vou indo nessa, galera. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E fui. Tchau.